A justiça mandou transferir Sérgio Cabral para um dos quatro presídios federais no país. Todos eles ficam a mais de mil quilômetros do Rio de Janeiro. Em depoimento, o ex-governador discutiu com o juiz Marcelo Bretas, que o acusa de fazer ameaça velada. O pedido de transferência, catado hoje pelo juiz, foi feito pelo Ministério Público, que afirma que a prisão de Cabral no Rio tem se mostrado insuficiente para afastar o réu de situações que possam impactar no processo. Citou, por exemplo, que o ex-marqueteiro do PMDB, Renato Pereira, teria firmado acordo de delação premiada. Cabral está detido desde o final de maio, na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Antes, ele ficou preso em Bangu 8. Ao todo, o ex-governador é réu em 16 ações penais. Na Lava Jato, ele já foi condenado em três processos. Somadas, as penas chegam a 72 anos de prisão. O depoimento de hoje foi marcado por discussões e precisou ser suspenso por alguns minutos. Cabral disse que o juiz Marcelo Bretas não acredita nele, que o Ministério Público Federal está fazendo um teatro e que o juiz vence os processos com uma forma de projeção. Num clima mais tenso, quando falava sobre a acusação de lavagem de dinheiro por meio de compra de joias da Gaister, Cabral disse que está sendo injustiçado e que o juiz deveria conhecer sobre joias, já que a sua família teria negócios com bijuterias. O juiz rebateu e disse que a informação é o tipo da coisa que pode ser entendida como ameaça velada. Eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçado. Mas é o meu direito dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal e me fazendo um calvário, me fazendo um calvário claramente. Eu não recebi com bons olhos o interesse manifestado ao acusado de informar que a minha família trabalha com bijuteria, por exemplo. Isso é o tipo da coisa que pode sublimamente ser entendido com algum tipo de ameaça. Ameaça? Eu estou preso. O advogado de Cabral afirmou que a decisão de transferência é arbitrária e que vai recorrer. O governo federal ainda vai determinar para qual dos quatro presídios federais do país o ex-governador será levado. Moçoró, no Rio Grande do Norte. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Catanduvas, no Paraná. Ou Porto Velho, em Rondônia.